Não acredito em ti, as tuas mentiras sem fim Já não há palavras que me possam convencer Às vezes as coisas não é como a gente pensar E eu percebi que contigo não podia mais viver Não dá mais, não dá mais, cansei de tentar Promessas vacias que não me vão lutar Não dá mais, não dá mais, agora vou seguir Sem ti ao meu lado eu vou conseguir Não dá mais, não dá mais, pode até doer Mas chegou a hora de te dizer adeus Não dá mais, não dá mais, descobri minha paz E agora viver sem ti vou ser capaz Não dá mais, não dá mais, cansei de tentar Promessas vacias que não me vão lutar Não dá mais, não dá mais, agora vou seguir Sem ti ao meu lado eu vou conseguir Vou conseguir Não dá mais, não dá mais, pode até doer Mas chegou a hora de te dizer adeus Não dá mais, não dá mais, descobri minha paz Se agora viver sem ti vou ser capaz Já não acredito em ti Nas tuas mentiras sem fim Já não há palavras que me possam convencer Às vezes as coisas não é como a gente pensa E eu percebi que contigo não podia mais viver Não dá mais, não dá mais, cansei de tentar Promessas vacias que não me vão levar Não dá mais, não dá mais, cansei de tentar Promessas vacias que não me vão levar Não dá mais, não dá mais, não dá mais Agora vou seguir Sem ti ao meu lado eu vou conseguir Não dá mais, não dá mais Pode até doer Mas chegou a hora de te dizer adeus Não dá mais, não dá mais Já não acredito em ti Nas tuas mentiras sem fim Já não há palavras que me possam convencer Às vezes as coisas não é como a gente pensa E eu percebi que contigo não podia mais viver Yeah, yeah Não dá mais, cansei de tentar Commessas vacias que não me vão levar Não dá mais, não dá mais Agora vou seguir Sem ti ao meu lado Eu vou conseguir Não dá mais, não dá mais Pode até doer Chegou a hora de te dizer até Não dá mais, não dá mais